A importância do Maio Amarelo é que os acidentes de trânsito são, de fato, um problema grave no Brasil, um problema histórico e cultural. A lei brasileira diz que os veículos maiores devem proteger os menores, os menores devem proteger as bicicletas e as bicicletas devem proteger os pedestres. No entanto, o que a gente observa na rua é o contrário disso, é cada um tentando se impor numa espécie de lei do mais forte e essa lei do mais forte, então, degenera nessa violência que acaba em um número expressivo de mortos e feridos. Uma das causas de morte com o maior número de vítimas no Brasil é acidente de trânsito. São 50 mil por ano. É mais do que morreram em toda a guerra do Vietnã de americanos, norte-americanos. Temos que fazer alguma coisa. E uma das coisas é despertar a consciência da população para os riscos do trânsito. As estatísticas são fundamentais para a gente poder perceber onde está o problema. Então, muito se faz em relação aos acidentes de automóvel. Mas hoje, o mais preocupante são os acidentes de moto, que aumentaram 200% em uma década, de 2002 a 2012, mais ou menos. Hoje nós temos 25% da frota composta de moto e essas motos são responsáveis por mais de 50% dos ferimentos graves. Eu fui atravessar a pista. Quando eu botei o pé no meio-fio, o primeiro meio-fio, uma moto doida correndo por dentro do estacionamento e me pegou. Se não fosse o pessoal descer dos carros e pegar, segurar ele, ele teria fugido do local. Fiquei no hospital, né? Aí fui apoiar, peguei uma infecção generalizada. Estava para morrer mesmo. Fui para a UTI, fiz 17 dias na UTI, 8 dias entubado. A Lei Seca, ela traz uma punição altíssima. É uma lei, em geral, positiva. Ela teve um efeito durante um tempo em que houve um esforço de fiscalização, mas o que a gente vê hoje é isso se perdendo. Falta fiscalização. Existe uma dificuldade de aceitação social do poder de polícia. Existe uma espécie de sensação de que cada um deve ser livre para fazer o que quer no trânsito e isso resulta em comportamentos que são perigosos. Conseguimos tal grau de educação e consciência que aqui, e em nenhuma outra parte hoje no Brasil ainda, se respeita a faixa de pedestre. Basta colocar o gesto de que quer atravessar e o pedestre tem o direito. O motorista para. O pedestre aqui adquiriu poder. Graças à consciência. Trânsito não é uma questão de engenharia. É uma questão de educação. Um plano nacional para reduzir as mortes no trânsito. É o que prevê uma proposta que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. É necessário que o Brasil tenha um plano nacional para reduzir esses acidentes. Esperamos que sejam em até 50% pelo menos. Os estados que não colaborarem com essa meta serão punidos e os que colaborarem serão premiados. Posso todas as minhas coisas de bicicleta. Aqui em Brasília, quase todos os dias, eu tenho problema com o carro me fechando, com o carro mandando eu sair da rua. Eu já tive vários acidentes. A gente que está no trânsito todos os dias, a gente precisa de usar da educação do trânsito. E muitas vezes as pessoas que fazem o trânsito não têm educação. As pessoas acham que a bicicleta não tem que estar na rua. E aí vão querer ensinar para a gente que o nosso lugar não é ali. Só que enquanto eles estão dirigindo um automóvel que pesa mais de uma tonelada, a gente está numa bicicleta que pesa 15 quilos. Não é só um ciclista. É a vida que passa pelo trânsito. É uma família que vai sobre a bicicleta. Então, condutor, notou um ciclista, reduz a velocidade e mude de faixa. Essa é a mensagem principal do Detran no Maio Amarelo de respeito à vida. Por quê? Porque é a escolha do motorista que faz a diferença. A gente sempre pensa que as coisas vão acontecer com os outros, não vão acontecer com a gente. Só que acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. Então tem que tomar cuidado, tem que ter mais consciência, tem que ter mais educação. Tchau, tchau.